Não, aí fica muito body of power É, assim fica mais enigmático É, da hora Da hora, meu, breaking bad esse pato aí Aí eu vou... Então eu vou ter que comprar no mercado Não, eu pensei a tarde Vou fazer o bolo aí, mano Beleza Puta, tu compra uma vela, sei lá a batata Ah é, pode crer Aquela velinha cheia de fogo lá, tá ligado Consegue botar a mão tipo na testa? Não, não, não Não, como se você estivesse olhando Observando Pega a roda aqui no penteiro, capota o carro Mano, sabe o que pode ser legal Tipo, no começo do fim Legal os números do Palmeiras Nessa temporada Tô filmando Faz mais um pouco Pra ter um pouco mais de... Mais coisa? É Mas sai de novo? É Faz a mesma coisa, mais ou menos Calma aí Faz igual com a mão também Assim Aquele lá Assim? Não, não Tipo Tipo assim Aí não dá pra ver sua cara, né Calma aí Dá pra ver que a mão Calma aí É assim? Calma aí O cara tá perdido, velho Podia pedir pra alguém abrir o vídeo E fazer ele dar o dedo pra nós Dá uma fechada no caminhoneiro ali, mano Aí fica normal Fica olhando o palo Peraí, sai daí Vai Vai, se esconde Vai Pode vir Quer fazer o detalhe da mão? Faz de novo Faz mais uma dessa aí Tá bom aí Eu vou colocar aqui, velho Vou guardar aqui Vai, vai Pode ir Eu vou guardar aqui Embaixo da blusa Faz o detalhe da mão Então Entendeu, Batata? Faz o detalhe da mão Aqui assim, ó Ó Entendeu? Entendeu? Eu vou ficar filmando então sua mão já Pode Será que dá pra deixar? Ah, fazia assim então mesmo Tipé, né, Batata? Ah, fazia assim mesmo, né? É Beleza Pode ir Agora a gente tá desanimadão Gente, misericórdia Alguém ajuda o São Paulo, gente É, rapaziada Final de... Calma aí Vem pra cá Que essa roupa do Décio Não, não Aqui, ó Aqui, aqui, ó E a roupa do Homem de Ferro ali dele Coloca Não, não Vai, vai Mancada Deixa aí É, rapaziada Final de jogo Palmeiras classificado É Tanto faz, né? Acho que não faz Ah Agora você tá trabalhando pra porra Hã? Tô trabalhando, pô Aí, rapaziada O estúdio teve o Viverde Sendo Não, mas não veio Sendo montado, né, Donati? Ah, muito trabalho, cara Muito trabalho aqui Realmente A gente, ó Levantou essas paredes aqui Três dias levantando essas paredes aqui Pintando esses dedos aqui Foi tudo o Cauê que sujou com esses dedos Você bolsa o dedo Puta, mano Ela já tá rasgada, essa bandeira Você não tem uma melhorzinha aí, não, mano? Essa aqui não é melhor, mano? Dá um furinho também Cara, quanto tempo você trabalha com alvenaria? Ah, desde 98 Caralho, faz tempo, hein, mano? Eu sou criança mesmo, né? Sou criança Olha aí a confusão Olha aqui, ó, rapaziada A confusão que tá no estúdio 2 Deixa eu passar aí o caminamento Desculpa, desculpa Mano, eu tenho que fazer uns stories também Hã? Faz aí você que manja Tem até cachorro aqui, ó Tem de tudo aqui Acabou, véi Tudo lurex mesmo, né? A gente já mais esse estúdio aqui Não é estúdio, é caporro É cativeiro ao vivo Aí o cativeiro ao vivo Tudo colado, ó Daquele jeitinho brasileiro, né? E essa fita aqui foi eu que fiz Você fez, você produz, né? Produz lá na minha casa Tenta aí Tenta aí E aí